Hoje a gente vai montar um açougue clandestino e eu vou ser açougueiro, trabalhei 7 anos de açougue, então de carne, eu entendo Galera, então tá, fizemos o açougue em movimento, vamos parar, tem uns comércio mais na frente, a gente vai ver se a gente consegue vender ali Lá Miriam, seguinte, ó, agora vai dar o dinheiro, porque assim, tem uma festa, ó, tem bastante carro ali, família, ó, tem uma festa em segurança na entrada Eu acho que não tem carne ali não, tem almoço Vamos tentar vender, mano, nós podemos vender tudo numa paulada só, velho Não, porque assim, ó, a gente tem que achar Vamos chegar na festa e falar, encomenda, chegou Só que assim, mano, eu acho que tem que ser só o bruxo É, só você, bruxo Por que só você? Só o bruxo Ah, o Mike é novato, deixa o Mike junto Se eu tivesse meia interesse, eu não ia Boa sorte, senta lá, senta lá Ah, acho que tu tem que ir, mano Parou Vem, pescador Eu também, né Você é pai de família, vem Você vai junto? Você vai junto? Não, porra, deixa o bruxo, ali vai dar ruim Não, 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 deixa comigo, moleque Vem cá, tô conversando, vou conversar contigo Fiquei, vou conversar, vou conversar com o meu sócio Então, se entrar, vai dar ruim Vai por mim Mas aí, a carne chegou Então, anda ele E aí, nós já vaza Fica aqui E ele é maneiro, velho Não vai ter coragem Não, eu vou dirigindo Eu posso ficar aqui? Eu vou dirigir Então, quem quer ir com avental? Ah, o Toto Quer ir com avental, Toto? Então, vai lá, boa sorte Vem, sai vazado Que daí, eles vão chamar a polícia Aqui não tem polícia, mano Ah, mas vem Não tem Mano, olha os malucos vendendo carne aqui no destino Tá louco, eu vou falar que chegou a carne da festa Faz por mim Ah, chegou a carne da festa Vai lá Ai, seu porra, cara Eu tô contigo, vai sempre Não, eu vou ficar aqui, galera Eu tô muito cedo Não, vai lá, vai lá Você não vai, tu vai eu Tá, então deixa só os dois Que tem carne de louco Meu Deus Vai dar, vai dar É, mano, é coisa feia, cara Ninguém vai comprar, pai Meu Deus Ninguém vai comprar, mano Olha lá, ó Não, vai sim, vai sim Não, o bagulho tá feio demais, véi Olha lá Cobra sim, tá bonitinho Meu Deus do céu, cara Essas são as últimas vezes que nós vai ver nossos amigos Não, não vou lá ver não, tá fora Vamos cair fora daqui Não, não vou lá ver não, tá fora Eu não vou Pô, tá bombando a balada ali E vamos tá Ainda ali oferecendo uma carinha pra galera, mano É contra filé Palenta Entra aí, pescador É aí dentro Vai, pescador Não é aqui, pô É na outra É na outra É na outra entrada, pescador É mais pra frente Não é aqui Pode ir, pescador Vai, vai, acelera, porra Uhuu Mano Ô, se nós vender o O Jota vai ficar de cara, hein Vamos vender, pô Fala que é encomenda, ô, pescador Daí por nada eles ficam, mano Olha isso, criança Vamos vir aí Vai aí, pescador Uhuu Vai, vai, pescador Opa Aqui tem a faixa de Joel? Não, não E aí, né? Não, eu vendei carne Vocês não querem comprar É um açougue, não podemos fazer a volta Aqui, ó E faz a volta aqui, então É aqui que é a encomenda da carne Não, nós temos pé de galinha pra vender Contra filé Vazio e ossada Vocês querem Querem ficar com alguma coisa ou não? Vocês querem ficar com alguma coisa? Se vocês querem comprar tudo, nós fizemos desconto Merda, família, deu ruim lá Ai, ai, ai Olha lá, estão saindo Meu caralho Entraram vendendo carne lá nos povos Que top, ameaça Que top, mano Os seguranças deixaram Uhuu É pau, velho Oh, querem comprar É picanha Fraldinha É barato, ó 50 pela peça Tem pé de galinha Tem Tem tudo, mano Meu, pescador Querem ficar com alguma coisa hoje? Faz a volta aí, pescador Senão vai dar ruim, mano Oh, pescador Faz a volta aí Senão vai dar ruim pra nós, cara Meu, velho Oh, pescador Faz a volta aqui, porra Olha a merda, cara Olha a merda Senão nós Oi Oh, liberou nós, cara Tá, estamos dentro da merda, Dô É parro, mano Será que tem, velho? Pergunta se ele não quer ficar com um pedaço, mano Fazer meio-dia Matheus, onde é que pode deixar a carne? Onde é que deixa a carne? Chegou a carne da festa É? É Vamos fazer a volta ali, mundo Tá Vamos lá, então Faz a volta aí, pescador Faz a volta aí, pescador Dá-lhe pau Mano, não quiseram comprar nada, velho Por que será, pescador? Eu pensei que ele viu que quer alguma coisa, mano Esse pessoal aí não tá com fome, velho Mano do céu, velho Mano do céu, velho Uhul Vai, não ficaram com nada, mano Vai, não ficaram com nada, mano Pega a faca, troco Cadê a faca, porra? Cadê a faca, porra? Tá limplado Seu porra, para, para Peraí Dá um nozinho ali pra mim, pescador Carrinha Essa peça aqui tá bonita, velho Ah, parece o Cauê Moura, cara Uhul Parece o Cauê Moura, olha lá Galera Ó, essa peça aqui tá bonita, hein, pescador Olha só, mano Meu, velho Essa aqui tá top Arranca eles por causa, velho Não, eles não vão querer Eu acho Só pagando, né, mano Vou dar de graça, prejuízo É isso aí, não querem nada, rapaz Tem contravilé Oçada Vazio E carne de segunda Não querem nada Tem Ô Tem contravilé Tem Tem alcatra Se quiser a gente assa É cinquenta Vai uma peça Querificar alguma coisa? Tá Semana que vem Ainda vai passar mais de novo Tá Obrigado, hein Ô A semana que vem Nós vamos passar de novo É, ó Essa carne aqui tá bonita, velho Vocês não querem ficar com nada É só assar Na hora Só assar A gente assa ali É pau Então tá, galera Semana que vem Nós voltemos aí Semana que nós voltemos aí Para aí, pescador Para aí, pescador Ela quer bater uma foto Ô, quer Mano, essa carne aqui é boa Dá-lhe Uhul Ele não quer, velho Valeu, moça Não quer comprar nada Mano, tem alcatra Ó, essa aqui é de segunda De presente Não quer, moça E não pode dar de graça, mano Nós estamos vendendo, pescador Vai dar de graça O pé pra ela, mano Tais fora, mano Vamos nessa, mano Ué, cinquenta, um, mano Mas, ô A semana que vem Nós estamos aí de novo Semana que vem Nós estamos aí Ah, tu quer um? Então tá Ô, valeu, então Fechou Tamo junto, hein Ô, tu deu de graça De graça, mano É uma presa Tá, então vamos lá Senão o patrão vai encher o saco Faz uma pose aí Venderam, venderam Vendeu o pé de galinha Ah, boa Só que ele foi de graça, mano O pescador não comprou nada Bora, então, pai Segue, não vendeu nada Caralho, que massa, velho Ó, semana que vem Vendeu até mais Vem, morado Vambora Isso, não vendeu nada, bruxo Vendeu, meu Não vendeu nada Ó, caralho Puta merda, velho Ó, eu achei que o segurante Tinha aguentado vocês, velho Que animal Mas vem o diretor da festa Vem, o cara Aquele cozinho, ó, ei Pode entrar Puta merda Que da hora, velho Pissa Mas não vendeu nada Vendeu o pé de galinha Ah, vendeu Tem maquininha ali, animal Tem maquininha ali, animal Ah, não Falei de ter, ficar bravo Vem, o cara A gente tá de parabéns Pescador Parabéns pra ti, mano Ó, vocês entraram numa festa Vendendo o pé de galinha Conseguimos trabalhar, mano Parabéns, mano Família, eu vou deixar esse vídeo por aqui Deixa o like Acompanha os próximos Que a gente tem mais festa Ó, agradecer, mano Sabe quem? O organizador Segura essa barra Aí viu O organizador E falou assim, ó Entra Aí fechou, mano Tão tudo de ontem Tão tudo de ontem Eu sabia que ia vender alguma coisa Vendemos o pé de galinha Família, agora Tu foi no Pix, tá, Jota? Tem que ver depois se chega Foi no Pix É, tá bom Família, deixa o like Se inscreve no canal Ação que é landestino Em movimento Vamos causar Acompanha os próximos vídeos Que tem mais festa pra frente Vai ser insano Fechou, vem com nós É, né, valeu Fui Acompanha os próximos